Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite galera. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Hinaldo Santos e aqui estou galera mostrando aqui essa bela paisagem aqui da nossa Campina Grande, Paraíba, compartilhando com vocês aí mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, viu? É isso. E essa afinidade do vídeo galera, não é mostrar essas belas paisagens aí, daqui eu já mostrei outros vídeos também, né? Mais afinidade. Sempre do meu canal, sempre de cada vídeo, dando informação, mostrando aí, falando das opções que tem a nossa Campina Grande, a nossa Paraíba. Quando falo de Campina Grande, eu falo da Paraíba e eu falo com orgulho galera. Campina Grande, essa linda cidade, a cidade do desenvolvimento, cidade que investe em tecnologia, gera emprego e renda direto e indireto galera. E falando em emprego galera, você aí que está fora da cidade, fora do estado da Paraíba, né? Principalmente com a nossa Campina Grande e tem a ansiedade, a grande vontade de retornar para a sua cidade de origem. Mas aí está no sul, São Paulo, ou Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, ou talvez Portugal, Estados Unidos, né? Você está querendo retornar à Campina Grande. Faz muito tempo aí você não sabe como é que está aí o desenvolvimento, não sabe como retornar, como você adquirir uma residência, como conseguir o seu emprego, quando quiser retornar. Pois tá galera, Campina Grande, Campina Grande sempre tem as grandes e pequenas empresas já instaladas e as que se instalam aqui na cidade e que geram emprego. E você tem essas opções aí de já ter muitas empresas instaladas e as que estão chegando, a facilidade aí de você conseguir o seu emprego. Sobre moradias galera, tem grandes condomínios aí que de acordo com o seu bolso, com o seu gosto. E nos diversos bairros também tem casas à venda mais afastada da cidade, do centro, né? Melhor dizer, não tão longe, mas tem muitos lotes, bairros vizinhos aí para disponível aí à venda também. Se você não tiver condições de comprar a casa pronta, tem lotes também. Mas aí, se você tem o interesse de vir à sua cidade, você primeiro vem, dá uma pesquisada aí, ou no seu lote, ou na sua casa. Se já puder negociar, você já entra em negócio aí para depois retornar, resolver a sua expedência, onde você está resolvido. E aí, quando eu vim com a sua família, aí você me diz, Campina Grande, todos os bairros tem como escolas, hospitais, os bairros que não tiver hospitais galera, mas tem uma clínica, tem uma UPA, os hospitais são já centralizados, né galera, é isso. Mas qualquer cidadezinha aqui próxima, Campina Grande, tem hospital, tem tem clínica, né? Chama-se a UPA, né? E outras clínicas também, galera, entendeu? Então, você, é só você se organizar e vir um passeio, uma visita e visitar, né? Uma pesquisa, melhor dizer, para você deixar daquele medo, como tempos atrás eu também, né galera? Não tinha essas informações que tem hoje, eu tinha muito medo aí de vir para cá e não saber por onde começar. Na verdade, não tinha nem onde morar aqui, numa residência. E foi assim que eu fiz, pesquisei, retornei, resolvi a expedência por lá, para no futuro estar aqui. Hoje estou, graças a Deus, feliz por estar nessa cidade. Falando de empresa galera, aqui ó, esse é só um exemplo aqui, ó, vou mostrar aqui. Essa empresa aqui, ó, que está, uma grande empresa aí, ó, que já está em fase de acabamento aí, ó. Esse é um grande exemplo aí, ó, que gera emprego. Aqui também, ó, bem próximo aqui, ó, depois da Avenida Brasília, aqui na frente, vem aqui, ó. Também tem uma grande empresa aí, também, ó, no ramo da construção civil aí, ó, chegando. Isso é tudo opções. Aí você me fala, aqui também galera, ó, bem próximo aqui, ó, Bairro José Pinheiro, junto com São Antônio aqui, ó, tem outras opções. Aí você me diz, me pergunta, né? É fácil de arrumar emprego? Galera, empregos hoje em dia não é fácil, mas é aquela forma aí de correr atrás, né? Se você tiver um bom currículo, se torna mais fácil. Quando eu falo em bom currículo, galera, não é falando que você seja formado em direito ou em medicina. O bom currículo, para mim, é quando você está aí, após de um ano de trabalho, você já tem experiência naquilo que você quer exercer. As empresas, geralmente, ela não vai te rejeitar, né? Porque você já tem experiência na função aí que você já sabe exercer e quer exercer. Então, fica mais fácil aí para você ser contratado. A cidade aqui já, um grande movimento aí no ramo da construção, auxiliar com as grandes clínicas, hospitais também. Aí você está pensando em voltar, você não precisa ter aquele medo que a gente, quando está em outro estado que não é da nossa origem, a gente quer retornar para o nosso local apropriado. A gente fica, sim, com aquele medo por não saber como é que está. Há muito tempo atrás aí você foi embora, não sabe como é desenvolvimento. Aí você tem família também, se preocupa, será que eu consigo emprego? Como é que eu vou fazer para conseguir uma residência? Em qualquer bairro de Campina, galera, tem casas à venda. De acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto, qualquer bairro de Campina que você estiver passando, sempre tem casas à venda. E também tem os condomínios, né? Estão surgindo aí, mas é alto custo, né galera? Também, né? Também é para todos os gostos também, galera. É isso. Como tem aí vários condomínios aí que eu já fiz vídeo anterior, está surgindo. Muitos deles não tem mais lote para vendas também, galera. É isso. Mas na cidade, como eu sempre passo, sempre tem casas à venda, né? É isso, galera. Então, esse é mais um vídeo aí, do canal Hinaldo Santo, passando informação aí. O canal Hinaldo Santo, sempre aí com compromisso aí, né? Tentando lhe ajudar aí, do lado de cá. E você, do lado de cá, nos ajuda aí com o like, com o seu comentário, galera. É isso. Você que não é inscrito aí, já nos assiste aí, gosta desse conteúdo, precisa das informações. Eu peço aí, se inscreva no canal aí, você vai ficar por dentro aí. Ative o sininho, vai ficar por dentro de tudo aí que eu estiver postando no dia a dia. Postando pelas paisagens, dando informações. É isso, galera. Tirando suas dúvidas aí daquilo que estiver em meu alcance. É isso. Então, sejam todos bem-vindos, viu? Eu agradeço aí pelos inscritos aí que estão chegando. Por todos aí, por todos que estão aí no canal, acreditando no meu projeto, mostrando Campina Paraíba. E é isso. Vamos que vamos. Sempre estou informando aí. Breve, breve vai ter duvidado no canal. E é isso, galera. Então, vamos embora. Eu agradeço aí pela presença de todos. Compartilhe os vídeos. Isso só faz com que o canal cresça, galera. É isso. E, antes de esquecer, galera, mandar um salve aí para alguns inscritos aí que, no momento, estou com a colinha aqui. Lembrando aí, não dá para falar o nome de todos. Muito vento aqui, galera. Eu quero mandar um salve aí, galera, para os inscritos aí que estão sempre no canal aí, deixando like, comentando. Vai meu salve aí para a Ana Jane Cleide e seu esposo Marcos, né? De São Paulo. O canal de Caranga, né? Tá bem vindo. Sempre comentando, deixando like. João Iremar, Rio de Janeiro, né? Verônica Cunha, seu esposo Daniel. Rio de Janeiro está sempre comentando, deixando aquele like. Eu agradeço aí, agradeço de coração. Ed Canavieiro, Timbaúba, Pernambuco. É meu abraço. Obrigado, Ed. Tá sempre aí comentando, deixando aquele like. E a garotinha Lorena e seu irmão Elton Gabriel. Sempre aí, não perde um vídeo aí. Eu agradeço de coração. Um abraço, Lorena. Cheiro grande, viu? Francisco Fran, Santa Cruz de Capibari. Também não perde um vídeo aí, sempre deixando aquele like. Deixando seu comentário. Isso é tudo que faz com que o canal cresça, gente. Deixando aquele like, deixando o comentário, nos ajuda muito. Compartilhando os vídeos. Mauricinho Mudança do canal no YouTube Sumé Paraíba. Meu abraço, Mauricinho. Canal Momento Especial, Fran e Damião. Canal Momento Especial, sempre postando os vídeos aí. No dia a dia, alimentando a nossa alma aí. Obrigado, Fran. Obrigado, Damião. E a todos aí, inscritos, vai meu abraço. Obrigado mesmo por estar acreditando nesse projeto. Vitalizando o vídeo aqui, ó. Hoje, 28 de novembro. Vitalizando aí com essas imagens aí, ó. Lindas paisagens que estão tão grandes. A todos vocês, um meu abraço. E até o próximo. Deus abençoe. Deus abençoe.